Os números não param de crescer. A Omicron, sem dúvida, é a variante mais transmissível do coronavírus. E como era de se esperar, chegou com força total também nas cidades do interior. O turismo, tão prejudicado nesses dois anos de pandemia, ficou mais uma vez em posição de alerta. O secretário de Saúde de Perinópolis diz que em 10 dias, os casos de covid na cidade saltaram de 5 para 417. A boa notícia é que não foi registrada nenhuma internação ou morte. Ele acredita que além das festas de fim de ano e de estarmos lidando com a Omicron de maior transmissibilidade, as pessoas também têm testado mais. A procura por testes tinha diminuído na segunda quinzena de dezembro. A partir do momento que teve um caso e que a Omicron, de fato, entrou em Goiás, tinha entrado primeiro por aparecida, mas depois que entrou em alguns municípios do interior, isso gerou um alerta na população que procurou. Então, hoje, o Perinópolis está realizando, em média, 400 testes dia. Richan Ramida diz que 90% dos perinopolinos tomaram as duas doses da vacina contra a covid e que isso tem sido fundamental para se evitar casos graves da doença. Ele afirma que mesmo com o aumento de casos, não existe a necessidade, nesse momento, de um novo decreto com medidas restritivas. Mas acredita que se o cenário continuar o mesmo, o carnaval na cidade deve ser cancelado. Com os dados que nós temos hoje, a Secretaria de Saúde, ela recomenda que não aconteça nenhuma festividade, nenhuma aglomeração. Pode ser que isso mude. Então, por isso que a gente está acompanhando. Agora, se eu tiver que cravar uma opinião pelos números de agora, dificilmente nós teremos carnaval. Na cidade de Goiás, que atrai milhares de turistas durante o feriado de carnaval, algumas pousadas já estão, inclusive, com reservas. Mas o diretor de Vigilância em Saúde disse que o futuro da festa só será definido durante uma reunião com o Comitê de Enfrentamento à Covid na semana que vem. Se os números continuarem nessa ascendência, provavelmente não teremos o carnaval. A cidade de Goiás, com cerca de 23 mil habitantes, tem hoje 435 casos confirmados da Covid. Se nós temos alguma coisa de bom, é que os casos são leves, febres baixas, pessoas com muita coriza, tosse, mas casos leves. Aruanã, às margens do Araguaia, saltou de zero para 250 casos em três semanas. O secretário municipal de saúde acredita que não é momento para a festa. Nós cancelamos todos os eventos da passagem de ano aqui em Aruanã, já prevendo a possibilidade de haver um aumento de casos de Covid aqui. E acreditamos que as próximas festas, como o carnaval, não deverão acontecer. Outro destino bastante procurado pelos turistas é Caldas Novas. No final do ano passado, a cidade já havia confirmado as tradicionais marchinhas e apresentações musicais no carnaval. Mas o cenário era outro. Agora, o secretário de saúde disse que uma nova reunião vai ser realizada para discutir o que deve ser feito. A gente está tomando todas as providências sanitárias e vigentes para que a gente consiga controlar da melhor forma possível. Então, com relação a eventos de carnaval, enfim, todos os eventos a partir de agora, nós vamos definir essa parte turística a partir do dia 17 deste mês. Caldas tem hoje 279 casos confirmados de Covid. Antes do Natal, eram apenas 24. Duas pessoas estão internadas. O secretário pede a colaboração dos moradores e também dos turistas para evitar a disseminação da Covid e da gripe. Segundo dados oficiais do site de indicadores da Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas quatro semanas, já foram mais de 5.500 casos confirmados de Covid em Goiás. A gente vinha com uma positividade em torno de 9, 7%, depois para 14% na última semana de dezembro e na primeira semana de janeiro nós tivemos aí uma positividade em torno de 28%. As orientações continuam sendo as mesmas. Máscara, higiene das mãos, evitar aglomerações e tomar a vacina.